Hoje aqui é o padre Guiba, o prefeito Rony, o deputado estadual José Bergpinto, a nossa secretária de educação, a senhora Dida Barbosa. Eles que falarão neste momento aqui, no ato do desfile cívico, nós vamos ouvir então o padre Guiba, o padre José Lido Oliveira Cruz, conhecido como padre Guiba, da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui do município de Iguaí. Deus e Pai de todo cuidado, Pai amado e protetor da nossa nação, nós os pedimos pelo Brasil, ajudai-nos a construir um país justo e fraterno, que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas, que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos, que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação, que sejamos juntos em ideais nobres onde a juventude encontre perspectiva de futuro e sonho, que a família, base de todo ser humano, seja espaço de diálogo, ensinamento, colo e, sobretudo, aprendizado mútuo. Concedei sabedoria aos governantes, a fim de que se empenhe na construção do bem comum e da promoção humana, que a sociedade organizada mobilize suas forças para construir ambientes humanizados, espaço de participação e construção de um mundo mais humano, que as crianças nos ensinem a ter orgulho e alegria de nossas cores, o nosso céu azul anil, nossas matas, nossos rios e nossas cachoeiras, nosso chão onde nascemos e vivemos nossa história de cada dia. Que Deus abençoe Iguaí, abençoe a Bahia e abençoe o Brasil. Amém! Temos a presença do deputado estadual Rosenberg Pinto e vamos ouvir ele que está aqui neste momento como amigo do prefeito, deputado deste município e representando a ALBA, a Assembleia Legislativa da Bahia e trazendo a representação do excelentíssimo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Com vocês, o deputado estadual Rosenberg Pinto. Boa tarde, Iguaí! Querido amigo Rony, prefeito dessa cidade, quero saudar todos vocês aqui munícipes, em nome do prefeito Rony, do vereador Ranufo e por isso saudar todos os vereadores aqui presentes, no nome de Disa, saudar todos os secretários, saudar cada uma, cada um que está neste momento aqui. Dizer, Rony, o governador gostaria muito de poder estar aqui. Ele não pôde vir, mas mandou um abraço e mandou lhe dizer que a maior manifestação da independência do Estado da Bahia é aqui na cidade de Iguaí. Por isso eu quero parabenizar aos organizadores dessa manifestação. Estávamos aqui há três anos atrás, quando nós fizemos a última apresentação e agora estamos voltando novamente. Quero aqui trazer o abraço do deputado Otto Filho, que não pôde estar presente e que está participando de uma outra atividade nesse momento. E dizer, Rony, continue assim. É por isso que você é considerado o melhor prefeito dessa nossa região, pelo fato de você ser uma pessoa comprometida com a educação, com a cultura e com o povo da cidade de Iguaí. Parabéns a todos vocês. Viva a independência da Bahia, viva o Brasil e viva a Iguaí. Um abraço, pessoal. Beleza! E ouvimos aí o deputado estadual Rosemberg Pinto. Vamos ouvir o nosso prefeito, ele que junto com o Rosemberg, com o Otto Filho, o deputado federal e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, trazem o progresso para a nossa querida Iguaí. Um abraço, Gil, do Acarajé, Conceição, presente aqui, acompanhando e prestigiando o nosso ensino. Nós vamos ouvir. Quero antes mandar um abraço ao meu querido Arminio Luz, também prestigiando o nosso ensino. Com vocês, o prefeito deste município que muito fez e muito está fazendo, em seu terceiro mandato, Rony Moutinho. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero aqui complementar todas as autoridades da Casiássia em nome do nosso padre, José Lito, que presente e para agradeçá-lo pela grande festa que houve turistas e alegres da Casiássia e de regulações da Casiássia e da Bahia. E para agradeçá-lo pela grande festa. Quero cumprimentar o nosso deputado estadual, o nosso amigo e irmão, Rosa Eberg Pinto, que está aqui hoje como líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia e representando o nosso governador Jerônimo. Ainda pouco, o deputado falava, Rony, uma cidade asfaltada fica muito bonito, né? Falei, claro, deputado, por vossa excelência, juntamente com o Otalem Carfil, nosso deputado federal, junto ao nosso governador, interferiu o nosso pedido, no ano passado, certo? E graças a Deus, várias ruas da cidade foram asfaltadas, que esteticamente, a nossa cidade está muito mais bonita, fazendo jus a essa cidade turística. Parabéns, deputado, não só pelo asfalto, pelo colégio, que é um dos maiores do governo do Estado, com aproximadamente 40 salas de aula, de tempo integral, a feira ali, certo? Que eu não sei, eu chamo de shopping municipal. Ali não será um mercado, será um shopping municipal que contempla todos os feirantes, aos moradores da nossa cidade. um projeto de quase 5 milhões de reais. Ali também, nas holerias, estamos concluindo uma pavimentação, oriunda, pedindo do nosso deputado estadual, José Berg Pinto, e também do deputado federal, Otalem Carfil, junto ao nosso governador do Estado. Então, parabéns, governador. Temos um posto de saúde além do Iaxu do Cambiriba, que vamos concluir agora, e logo mais, estarei o convidando, certo? Para inaugurar, juntamente com nossos vereadores, no povo de Iguaí, e tantas outras obras, quadra poliesportivas, que temos aí, certo? Teremos a oportunidade para falar sobre essas obras. Quero aqui, nesse instante, cumprimentar o excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Ranufo, que está aqui presente. Ele se acidentou, quebrou a perna, mas não deixou de se forçar para estar aqui presente nesta tarde maravilhosa. Quero cumprimentar também o vereador Rádio Velho, o vereador Sabino, o vereador Ico Gomes, o vereador e vice-presidente da Câmara, Nadir do Pinto, Leandro de Verdigual, e os demais vereadores que possivelmente estiverem aqui presentes, autoridades presentes ou representadas. Quero cumprimentar a minha mãe, que está aqui presente, minha mãe, minha rainha, amor da minha vida, a minha netinha, cadê ela? A minha netinha Selena, põe aqui de frente para me mostrar o meu povo, ela tem um neto, viu gente? Aliás, uma netazinha. Olha como é que é linda, parecendo o avô. Dá um beijinho nela aqui. Quero cumprimentar meu filho Antônio e chegar para cá, Antônio. Chega para cá. Esse é o mais velho, viu Antônio? Formou esse ano em medicina e disse que ia vir para a região para atender o povo dessa região. Já atendeu meu tio Alcide, minha tia Débora, lá na Policlínica, essa semana, viu? Está formando esse ano. E Ronald informará daqui a dois anos. Valeu Antônio, beijão do seu pai. Quero cumprimentar aqui o doutor Davi, que está aqui presente, o doutor João Paulo, Aluísio Neto, Mário Neto, está aqui nosso grande amigo, certo? Chapulim, José Nair, é o vulgo, é José Nair do vulgo Chapulim, José Domingos, meu irmão, está aqui meu irmão, meu amigo, né? Desde criança, nós moramos 20 anos juntos, no mesmo quarto, né? Em camas separadas, né, Beto? Mas para vocês sentirem o grau de amizade. Um beijão, meu irmão, beijão. É, Júnior Maia, que está aqui também presente, quero cumprimentar agora os nossos secretários, a nossa secretária Dita, meus parabéns pelo belíssimo trabalho, o povo de Iguaí amo o desfile, o deputado Rosenberg disse aqui, Rony, você não pode deixar nunca de fazer desfile, que é o mais bonito que eu já vi no interior da Bahia. Estou te sinto feliz, vida, com essa notícia, quero cumprimentar aqui a secretária da Ação Social Magna, quero cumprimentar o secretário de Governo Nascenso, o secretário de Estrutura, Roberto, o secretário de Meio Ambiente, Roberto Macedo, secretário de Relações Institucionais, presidente do Hospital Somai, doutor Valdezir Silva Lima, o secretário de Administração, Valdezir Silva, que está aí dia e noite, trabalhando para realizarmos uma grande festa, quero cumprimentar o secretário Rui Barbosa, secretário Neto Mototaque, secretário de Turismo, secretário de Obras e Grilo, secretário de Esportes, Salatiel, e secretário O Elton, que está aqui presente também. Eu quero cumprimentar Olímpio, nosso amigo aqui, Olímpio, pela presença nesse dia tão importante e que se comemora a independência do Brasil que aconteceu em 1822. Nós ficamos felizes e comemoramos todos os anos, todos os anos, certo? com o maior prazer e fico feliz nesse país que comemorou em 1822 a independência que hoje rege a democracia em nosso país. Então, gente, nós estamos trabalhando para ver uma cidade de Iguaí melhor. Quero cumprimentar minha irmã Rosa e Moitinho que estão aqui presentes, chegou ainda há pouco. queremos cada dia unir as forças da nossa cidade, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e todas as autoridades ecrãs de artes, certo? A cidade, os vereadores, para que possamos realizar um bom trabalho para a comunidade de Iguaí, para o povo de Iguaí. Foi realizada em agosto uma das maiores festas, certo? religiosas em nossa cidade pela Igreja Católica que foi traminhada na Serra do Ouro. E a semana passada, dia 3, aconteceu o maior movimento ciclista na área do ciclismo em Iguaí, o maior evento da Bahia com aproximadamente 2 mil bicicletas que chamou a atenção da região que inclusive passou no BATV. E agora nós vamos estar recebendo o Motorhome pela segunda vez em Iguaí. é casa sobre rodas. Vocês viram o movimento do ano passado, foi o primeiro da Bahia e o maior do Nordeste. Por isso que eles escolhem a cidade de Iguaí porque tem apoio do Executivo, tem apoio do Legislativo, tem apoio dos nossos secretários. O que nós pensamos é ver o Iguaí melhor, é ver o Iguaí crescente, urgente, com a economia cada vez mais forte. E o que faz uma cidade crescer e desenvolver é a geração de emprego. e é por isso que o nosso senador Atalemcar, nosso deputado federal Atalemcar Filho, o nosso deputado estadual Rosemar de Pinto e claro e evidente o nosso ex-governador Rui Costa e também estava presente o atual governador Jerônimo e que trouxemos para Iguaí não uma fábrica mas um polo para gerar emprego, para desenvolver essa cidade. Viva Iguaí, viva a independência, viva a democracia, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado e eu gostei que o Ramos dá no seu recado 7 de setembro de 2023. e até a próxima oportunidade. e até a próxima oportunidade. Música